A CIA promove um evento assim, enriquecedor para o empreendedor, que é como crescer na crise no empreendedorismo. Mas para você, com o mercado de seguros, o que te chamou a atenção da palestra do Claudinho da Jurunense? É a preocupação dele com as pessoas, a preocupação dele com os clientes, a preocupação dele com toda a estrutura e a preservação do negócio dele. Ele falou muito a questão de segurança da sua empresa, da comunidade e principalmente a questão dos colaboradores, que são essas pessoas que fazem com que a Jurunense cresça. Jerônimo, o que te inspirou hoje à noite na Jurunense com a história do Claudinho? Uma das coisas que mais foi pontuada pelo Claudinho foi a questão do propósito e da cultura da empresa, que foi o centro de todas as suas tomadas de decisões, a contratação dos seus profissionais, da equipe que fosse trabalhar ao seu lado. E é isso que, apesar de ser segmento totalmente diferente, ser o segmento da área da saúde, eu vejo a importância em qualquer negócio, qualquer empreendimento, a questão da importância de ter um propósito, um foco a caminhar, um foco a seguir e ser fiel a essa cultura, ser fiel a esse foco e poder estar empaquetando a sua equipe através também dessa cultura inicial, desse foco, desse propósito que vai permear todos os passos do crescimento da sua empresa. Bom, Claudinho, e à noite? A CIA, um aprendizado também? Cara, eu acho que quando a gente vem aqui, é a segunda vez que eu venho em um evento da CIA, ter todo esse público de empresário, tinha mais de 70 pessoas aqui com a gente, acho que a gente poder dividir a nossa experiência, eu acho que a gente pode contagiar mais pessoas, mostrar onde a gente acertou, onde a gente errou, e eu acho que isso é um diferencial, porque apesar de tudo de eu estar vindo aqui, eu estou dividindo um pouquinho do que eu já fiz, um pouquinho da experiência, podendo incentivar os outros, e tenho certeza que muita gente vai sair daqui também mais impactada e sabendo que a Juronense, que não é uma empresa que veio, que nasceu média ou nasceu grande, e mostrar que toda empresa, independente do tamanho, tem dificuldade, que tem crise, que tem obstáculo e que a gente tem que estar todo o tempo buscando ser melhor todo dia. Panesta do Claudinho, inspiradora? Muito inspiradora, importante para o negócio, para que a gente possa entender que qualquer momento de dificuldade, aquele que chama de crise, são momentos para a gente refletir sobre quais as oportunidades que a gente também tem. Existem dificuldades a serem enfrentadas em qualquer momento, seja ele econômico ou familiar, alguma coisa que a gente esteja vivenciando na empresa, e é importante que a gente esteja ainda à disposição e disponível para a criatividade. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu vi de mais importante nessa palestra. Você estar sempre atento às oportunidades que surgem, independente das circunstâncias que estejam acontecendo. Minha noite foi uma aula de empreendedorismo com o Claudinho. Com certeza, a gente sai daqui hoje com aprendizado incomodado, né? Porque o Claudinho, ele veio mostrar realmente o diferenciado a Juro Nesse. Eu agora pouco estava conversando com ele, a gente vendo como ele vem crescendo, e não tem mágica. É uma pessoa que vem buscando sempre qualidade, passou muito isso aqui para a gente hoje, buscar conhecimento, qualidade, parceria, valorizar os seus colaboradores. Ele precisa de pessoas, pessoas capacitadas. Então, assim, para a gente que é empresário, é uma aula. Para a CIA, cumpriu sua missão junto ao seu associado. Com certeza. A gente fica feliz porque é o papel da associação. É estar trazendo conhecimento, relacionamento, parceria. Juro Nesse, que é uma empresa recente associada à CIA, acreditando na associação, uma empresa, um empresário de visão, né? Que veio para o município, acreditando no município, acreditando na CIA, e logo veio se associar à CIA e está aí junto com a gente. Está junto com a gente nessa empreitada agora do nosso Liquida, nossa segunda edição. Ele aí se comprometendo e está ajudando a gente a formatar esse Liquida para que seja um sucesso. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.